Tchau pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo, já deixa aquele like e inscreva-se no meu canal. E se você apoia Dylan e Barão, deixe o coração nos comentários. Acompanhe o resumo do episódio 378. Dylan começa a se sentir cada vez mais culpada pelo impacto de sua presença na vida de Barão e na relação com a família dele. Ela desabafa, quase pedindo desculpas, ao perceber o quanto ele se afastou de todos por causa dela. Barão, porém, a interrompe com ternura. Você é a minha família, Dylan. Quando você está bem, eu estou bem. Se você está feliz, é como se a primavera tivesse chegado para mim. Ele completa, declarando que, se o coração dela estivesse triste, seria inverno para ele, com tempestades e neve. Dylan se emociona, pois sabe que sem ele, ela não teria forças para enfrentar a solidão e a frieza que sente ao lidar com a desaprovação da família dele. Seida, ciente da força que Dylan exerce sobre Barão, decide agir. Ela compartilha seu plano com Tark, revelando sua intenção de expulsar Barão e Dylan da mansão para enfraquecer Barão, fortalecendo a posição de Tark na tribo. Precisamos tirar a luz daqui o mais rápido possível, diz Seida. Sem medir consequências, ela não hesita em usar Snar, a criança inocente, como parte de seu plano. Aproveitando o momento de distração, ela cria uma situação que deixa Snar vulnerável, resultando em uma febre alta e convulsão. Dylan, ao perceber que Snar está muito doente, entra em pânico e corre para alertar Barão. Ambos, aflitos, tentam levar a criança ao hospital, mas Seida surge, bloqueando o caminho. Dylan, tomada pela fúria e pela preocupação, enfrenta Seida. Surge nela uma força de proteção que Barão nunca tinha visto antes, com uma verdadeira leoa defendendo alguém que ama. Barão e Dylan conseguem, enfim, contornar Seida e saem rumo ao hospital com Snar nos braços. Durante a corrida, Barão percebe que tudo isso foi mais uma armação de Seida. Ele pensa em como tem sido difícil proteger todos que ama, e como ele não permitirá que nada de mal aconteça a Snar. No hospital, a equipe médica rapidamente leva a criança, mas ele permanece inconsciente, aumentando a angústia de Barão e Dylan. Ambos rezam pela recuperação de Snar, mas há algo mais que os preocupa. Precisam descobrir quem realmente está por trás de tudo, e como impedir que mais ameaças surjam contra sua família. Para Dylan, a conexão com Snar é especial, e ela sente que a criança é, na verdade, Miran, mas ainda precisa de provas para confirmar. Enquanto eles aguardam notícias no hospital, Dylan se consola nos braços de Barão, e ele promete que protegerá a família deles a qualquer custo. Se você também quer que a justiça prevaleça e que Barão e Dylan vençam todas as ameaças, deixe um coração nos comentários pelo amor e força deste casal. E no final deste vídeo, na descrição e nos comentários, eu vou deixar os links para vocês acompanhar a série. Um forte abraço para todos e até a próxima!